BIT LIGANDO IPHONE COMER Dessa droga pra nós ficar bem BIT LIGANDO IPHONE COM BALA NA BOCA CANSEI DE QUE EU TEM BIT LIGANDO IPHONE CÊ CHERA CÊ FALE E MINHAS BITS E RECIBE BIT LIGANDO IPHONE NO ANO QUE VEM MINHA MÃE NO CARIBE TÔ VENDO ISSO GENINE CÊ SABE CÊ SABE QUE EU SUFLO NO HYPE MANDA IDEA NO FAX QUEM SABE EU RESPONDA QUEM SABE QUEM SABE TUA INVEJA QUE BATE NAS JOIAS MAS ELAS É FLANTE NO OLHO SÓ BOTA DANA SE A PUSA EU NÃO QUERO LOVE EU NÃO QUERO NAMORO SHOT NESES PUSA BOY DEIXO TODALES EM CHOQUE VOCÊ PRÓPRIO SE DESTROI E ELA VAI TIRANDO SHOT SUA MENTE SE CORROI BIT REBOLA NA GLOC ME CHAMEM ANTI-HEROI PRO SEU FLU CHAMEM REBOQUE PULO UP NA MAI QUEBRADA QUE VOCÊ SÓ VAI ENCONTRAR É A MORTE PULO UP NA MAI QUEBRADA TÔ DE BAIONETA SÓ COM O MELHOPORTE PULO UP NA MAI QUEBRADA MANO VOCÊ PODE ATENTAR COM A SORTE PULO UP NA MAI QUEBRADA TE QUEBRO NO SOCO VOCÊ NÃO TEM CORTE UP SILENCIADOR MAS NÃO É SILENCIADOR MIT MANIPULADOR DO QUE É MAZUQUISTA PUTA AMADOR DEIXO TÁ SENDO PREDADOR TU TENTA MAS NÃO FICA IGUAL COPIA, COPIA E ME DA DISLIKE SUA MINA É CHUPANDO MEU PAU NESSE COMO TU NASCEU DEU ERRADO O ABORTO COM IDADE DE ADULTO TUA MENTE É DE GAROTO OLHA SEU FLU TÁ BEM FRACO VOCÊ BOY TU QUER BISCOITO BIT LIGANDO IPHONE COMENDO ESSA DROGA PÁ NÃO FICA BEM BIT LIGANDO IPHONE COM BALA NA BOCA CANCENTE QUE EU TEM BIT LIGANDO IPHONE CÊ CHERA CÊ FALA E MINHAS BIS E E SIB BIT LIGANDO IPHONE NO ANO QUE VEM MINHA MÃE NO CARIBE TÔ VENDO ISSO G9 CÊ SABE CÊ SABE QUE EU SUFLO NO HYPE Manda IDEA NO FAX QUEM SABE EU RESPONDA QUEM SABE QUEM SABE TUA INVEJA QUE BATE NAS JOIAS MAS ELAS REFLETE NO OLHO TAU SUGOTA DANDO ESSA PUSA EU NÃO QUERO LOVE EU NÃO QUERO NAMORO NOGO NOGO NOGO